Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam todos muito bem vindos a mais o meu, a mais o seu, a mais o nosso E-Games, invadindo a sua tela aqui no Space, o canal das emoções extremas, e também no nosso canal do Youtube do E-Games, youtube.com.br games, já vai dropando o seu like maroto, já vai deixando seu comentário, já vai compartilhando esse vídeo com todo mundo, afinal de contas, nossos fiéis escudeiros do E-Games serão necessários hoje, porque o programa promete, meus amigos, tem muita coisa boa, a gameplay tá insana, e mais cara, melhor do que eu ficar explicando aqui pra vocês, Vamos logo invadir o menu, porque a Playstation, a nossa querida Sony, trouxe muitas novidadezinhas, roda o menu aí Corajosos de plantão e amantes de Resident Evil, se preparem, Resident Evil 4 Remake ganhou novas imagens, ah meus amigos, o trem do hype tá passando no E-Games de hoje E eu vou passar pano mesmo, porque vocês sabem que eu sou absolutamente viciado em Resident Evil E falando em trailer bom, tem novidade também de Suicide Squad, hein? É, abre o olho e fica ligado E claro que vai ter aquela nossa gameplay marota, insana, bruxa e mágica em Hogwarts Legacy, o jogo tá ficando cada vez mais interessante, e o nosso Robisney Cinzel tá cada vez mais forte E antes da gente invadir a nossa caixa de entrada, bora com a primeira dica do Password crescendo aí na sua tela Muito bem, meus amigos, tá aí pra vocês, ó, são duas, três palavras, né, uma, duas, três A primeira com duas, quatro, seis letras, a segunda com duas e a terceira com três, seis, mais dois, mais três E a primeira dica diz, não é uma pessoa, então não é uma pessoa, provavelmente não é um personagem também, né Senão o Zordon não seria tão calhorda e canalha a esse ponto Pra participar, hashtag Hogwarts Legacy no E-Games, o primeiro que acertar aparece aqui na nossa tela No próximo episódio vocês já estão cansados de saber como é que funciona, né E como eu tô louco pra jogar e não posso ainda Vamos pra caixa de entrada pra gente já acelerar esse processo Mas vai valer a pena porque tem trailer, tem gameplay, tem imagem do jogo que eu tô mais aguardando pra esse ano Roda aí E como eu disse pra vocês, bora abrir já a caixa de entrada sem perder tempo falando de coisa boa, viu E não é a nova TechPix não, tá, é Resident Evil 4 Remake Que já tá quase batendo na nossa porta e ganhou novas imagens Ô Zordinho, sem suspense porque eu não sou o João Kleber, tá, solta o trailer aí na nossa tela, vai Você vê, nós todos nos conectamos através do Espírito Santo Quando você precisar só aceitar o herói Crizi como ela fez E tempris uy Crizi Eu vou preparar o seu entretanto para você. Ah, o que é que você está fazendo. Sem perder a vida. O galo de night protege o brancado. Eu vou fazer isso para você. Move! Você sempre está com você? Como você abrir a mão e abrir a boca? Long time no see. Major Krauser? Por que? Você não pode salvar ela. Você não pode salvar ninguém. O que vai acontecer? Você tem que continuar. Nós vamos beat this. juntos. Obrigado. Então vem, Sancho Panza. Vamos nos salvar a Princesa Dulfineira. Você tem que ir para você mesmo. Não, não é? 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 Isso é divertido. Ahead! Você está brincando. Ah, sim. O tempo está chegando. Como eu disse. Eu vou pegar você em casa. Você está pronto para morrer, Pookie. Exalt all! Leão! E deixe-me soar! Essa vez... ... ... ... ... ... É, meus amigos, o Leon não tá pra brincadeira, né? Esse jogaço sai agora em março, no dia 24, pra ser mais preciso, pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S e X, e também pra PC, beleza? Claro que a gente vai fazer série, vai jogar, vai fazer live, tudo que tem direito aqui no AI Games. E falando em trailer, a Sony também divulgou um novo trailer de Suicide Squad Kill the Justice League. Roda aí, bora assistir juntos. Eu acho que o Quinny não vai voltar para mais tarde. Pá, 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 pá. Vamos lá, pá, pá. Pá! Pá! Meus camaradas, o início de 2023 está prometendo bastante, viu? Ainda teremos o Tears of the Kingdom, né? O novo Zelda chegando, porque logo depois de Resident Evil também tem o Suicide Squad batendo na nossa porta, conforme a gente viu. Eu achei o jogo bem interessante e ele chega no dia 26 de maio para Playstation 5, Xbox Series S e X e também para PC. Quem mais está hypado, quem gostou do trailer, o que vocês acharam aí de mais interessante? Hashtag Hogwarts Legacy no AI Games ou mande sua mensagem aqui também nos comentários, tá? Ouso a dizer que o Game of the Year, né, de 2023, o melhor jogo do ano, sai desse primeiro semestre. Porque tem muita coisa boa chegando, tá? É o meu palpite, o que vocês acham disso, tá? Agora chega de conversinha, chega de lero-lero, hora de ação nessa bagaça. Hora de jogarmos Hogwarts Legacy no AI Games. Vamos com o Robesnei Cinzel e seus comparsas. Bora playar. Vambora. Ó, aqui já vão ter os canalhas aqui, ó. E eu errando, né? Já começamos com o combate. Já tomei nas ventas, hein? Vem que eu dou protego, ó. Toma. Estupefato neles. Estupefato. Toma, seu trouxa. Vai, bacana, toma. Aquele lá já está derrubado. Toma. Toma, que beleza. Opa. Tomei na venta, hein? Esse aqui tacou o bagulho, ele não estava sem o bagulho na mão. Derrubamos ele. Nossa. Que beleza de golpe, hein? Que beleza de golpe. Derrubamos mais um sentinela. Como é que eu faço pra usar o... Ah, a vida vai melhorando automaticamente, né? Eu ia usar uma poção, mas não se faz necessário. Vai abrir a passagem aqui pra nós. Ah! Morri. Como é que eu passo nisso, cara? Como foi o meu carnaval de muito, 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 muito trabalho. Foi, deu certo. Que medo, mano. Vamos dar um revelio aqui. Esses babies que são bons, gente. Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Descubra o segredo da antecâmara. E aí, meu irmão? Vou ter que tacar lá de novo, é isso? É, deu certo. Temos um baú aqui. Não tem mira automática? Até tem, cara. Mas eu prefiro mirar. Óculos de proteção solar azuis. Tem... Se você clicar... Jogando no Playstation 5, clica no R3. Aí ele faz... Aquele cursor de mira automática, né? E... Espaço pra equipamento cheio. Pô, até apareceu ali, mas eu não vi... Como que eu faço pra liberar meu inventário, mano? Deixa eu ver. Ah, não. Não é aqui no inventário. É no equipamento mesmo, né? O que eu tenho que fazer? Tem que vender? Ó, a gente tá com o monóculo prateado. Pô, por que que tá cheio? Esse aqui dá mais 9 de defesa, né? Vou meter esse aqui, ó. Equipa ele. Pronto. Ó, que nem diferenciado. Aí os outros a gente vende depois. Essa cartola já deu o que tinha que dar também, né? Coisa horrorosa. Luvinha é só essa. Pô, como é que tá... Meus espaços tão cheios? Cachecol horrível. Vamos ver as vestes. Se a gente tem algo novo, ó. Ah, essa aqui, ó. Dá mais ataque. Vamos colocar aí. Nossa. Parecendo um tapete, né? Precisa vender, mas aí só na loja, né? Ó, tem enquete aí lançada pelo Zordinho. Você prefere um bruxo do bem ou um bruxo do mal? Deixe seu voto. Eu ainda não sei se o Robesnail é um bruxo do bem ou do mal, né? Ele está se descobrindo no jogo. Botar esse aqui. Lendário, hein? Traje galante cobalto. Olha o naipe do Robesnail cinzel, hein? Bora. Dá pra destruir os itens. Ih, rapá. Aqui vai dar Beyblade, hein? Ó, quantos sentinela tem aí? Toma. Toma na cabeça, seu trouxe. Vai atrás da tua mãe. Bombo nele. Protego. Vai tomar na cabeça, irmão. Senhorzinho também. Estupefato logo. Cadê? Vem os outros. O que é isso? Não, não vem, não. Vou cair lá embaixo, irmão. Caraca, que coisa bizarra, mano. Protego. Olha lá, olha lá, olha lá. Sai daqui, ô canalha. Lancei um Protego aqui, irmão. O que é isso, velho? Cura, 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 cura. Que isso, cara? Os caras tão pulando atrás de mim aqui, velho. Não, que revelio, irmão. Cura, 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 doidão. Arranquei a cabeça de um. Arranquei a cabeça de um! Corra! Cura, moleque! Vai, a gente não pode mais errar. Ai! Tomamos. Vivo! Ai, ainda tô vivo! Ah, não. Não por muito tempo. Vai, cara! Estupefato nele. Toma. Tacar fogo nele, ó. Deu muito certo tacar fogo nele, não. Pô, sentinela level 6, filho. Roubado. Aí, ó. Zordon. Chupa, Zordon! Chupa, Zordon! É o papito, pô. Respeita a minha história. Vambora! Tô jogando no mais difícil de todos. Tô jogando no mais difícil de todos. Dificuldade level máximo. Então, era um livro. Ó, era um livro. Tudo isso pra pegar um livro, hein? Espero que a leitura seja boa, né? Que compense. Pense. Ó, estileira. Gota da sabedoria, né? Ó, deixa o like aí que ajuda demais o nosso trampo, hein? Salve pro Kawan, pro Guilherme, HG. Dicas do PS Word aparecendo na tela aí pra você que tá assistindo no Space. O que é isso? Bello flashback, hein? Não falem mal do estilo do Cinzel, hein? Curando todo mal, hein? Fala Tavão, tudo bem? Gostando do jogo? Game of the Year? Salve Guimelo, obrigado pela pergunta Cara, eu tô adorando o jogo, ainda tô muito no começo, né? Tô achando o jogo lindo, tô achando bastante inovador Mas pra ser Game of the Year, não tenho certeza, vai ser um dos fortes candidatos A senhora queria me ver, diretora Fitzgerald, professor Rackham Porque esse ano tem Zelda, né? O Tears of the Kingdom Tem Resident Evil 4 Remake Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts Estou sim, fico feliz Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano Nunca soube de outro caso assim Ela começou no quinto ano igual a gente, ó Corre é Percival Mas nunca soubemos de ninguém mais Eu não entendo, o que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morkanak Magia ancestral, velho, você vai poder usar Você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas Poucos indivíduos deveriam poder usá-la Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje Sim, senhora Minha boca é um túmulo Ó, quem deu o RT lá Vai receber um beijo agora, viu? Cadê? Ó o Robesco aí Wenderson, Oliveira, Will, Juninho, Agatha Larissa Entrando escondido na sessão reservada? Wilbur Rodrigues, Báscara Chegado aí pelo RT, viu? Que estileira, hein? Receio ter que informar isso ao diretor Bom, de qualquer forma O Birraça me informou que você não estava sozinho hoje Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar Você é inteligente Não desperdice isso Não tinha mais ninguém Vim sozinho Boa Ah, Sebastian O que seu tio vai dizer? Perfeito Missão concluída, tá? Segredos da sessão reservada Acho que dá pra gente sair sem precisar se esconder agora Tá sussa? Não tô rastreando nada Vamos só meter o pé Retorne à sala de aula do professor Frigg Então vamos lá Calma aí, antes disso Tá aqui Vem pra cá, querido Coletamos mais uma página de guia de campo Reveio Interessante Esse bagulho que eu não aprendi ainda, né? Tem uns Pra abrir umas portas especiais aí Existem umas Nesse andar É mais um Uns enigmas, né? Acho que já é aqui, ó Tá mandando descer? Subi demais, então É aqui já Bora Ah, é do outro lado Hashtag Hogwarts Legacy No AI Games Mande sua mensagem lá no Twitter Deixe sua mensagem aí no chat Deixe seu like também no vídeo Isso ajuda demais o nosso trampo Esse programa Se você está assistindo pela TV Foi gravado ao vivo No nosso canal do YouTube Se inscreva no nosso canal Nos siga também por lá Youtube.com.br Games É aí Chegamos pra missão, hein? Boa tarde, Francisco Carlos Schultz Tudo bem, meu irmão? Tava jogando Outlast Que coragem, hein? Tomos e tormentos Leve o livro pro professor Frigg Vamos lá Opa Ele tem companhia Não pode ser Duendes trabalhando com o Rookwood Não faz sentido É pouco ortodoxo Para dizer o mínimo O ortodoxo É inconcebível Ah, Figg Você tem visita Não vou atrapalhar a conversa, né? É mal educado fazer isso Valeu, professor Sharp Um abraço pra você Boa tarde, Anders Fora da verdade O que? Isso é... Espera Você entrou na sessão reservada? Mas como? Pensando bem Acho que prefiro não saber dos detalhes Melhor não, né? Na verdade O livro estava embaixo da sessão reservada Como mostrado no mapa Quero saber de tudo Vamos dar uma olhada Olha o livreto aí Puxa vida Parece que faltam algumas páginas Alguém pôs as mãos no livro antes de nós Roubaram, né? Ainda assim Eu preciso de tempo pra estudar o que sobrou Talvez ainda se salve alguma coisa útil Mas pode demorar um bocado Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor Vi mais duas memórias onde encontrei o livro Outra penseira? Godrico nos ajude O homem que vimos antes, Percival Reckham Era professor aqui Na primeira memória Ele e três outros professores Usavam magia ancestral Para restaurar um vilarejo Após uma seca Miriam tinha razão E a segunda memória? Na segunda Eles estavam conversando Com uma aluna Que começou no quinto ano Como eu Ela também via rastros de magia Por que essas memórias? Hum Talvez esse livro tenha resposta Agora precisarei levá-lo para Londres comigo O diretor insistiu Para que eu falasse diretamente com o ministro Sobre a morte de Jorge É claro, né? Eu entendo Não vou ser intrometido Vou ver o que consigo descobrir Sobre as páginas perdidas na sua ausência Bom Mas não se esqueça dos estudos Você tem melhorado com a farinha Mas também preste atenção Nas aulas de Herbologia e de Poções Magia Não é só lançar feitiços Tenho muito o que fazer na sua ausência Você se sabe muitíssimo bem Estou ansioso para ver tudo o que você fez Quando eu voltar Valeu, Francisco Carlos Obrigado pelo carinho E cuide de suas amizades Você vai se surpreender Com o quanto pode aprender com elas Ó Missão concluída Tombos e tormentos Desafio concluído São as missões principais Evoluímos para o level 7 E vamos que vamos Revele-o Tem algum baú aqui? Deixa eu ler essa mensagem Para de provar sua coragem em duelo Vamos ver se consegue conquistar o campeonato Encontre-me no lugar de sempre Para a rodada final De varinhas cruzadas E o boneco ainda está disponível Tá, beleza Encontre-me em baixo Rocksfield Assim que puder Queria falar com você Sobre o Hulk Wood e o Harlow E acho que é melhor fazer isso Fora do castelo Beleza Beleza A gente tem uma aula de herbologia Que é a missão principal Só que Deixa eu ver aqui Nath acabou de mandar um correio coruja Pedindo para você encontrar Lá embaixo Rocksfield No vilarejo Tá Eu quero ir para a batalha Irmão Mapa do mundo Eu acho que é aqui Não é? Ou eu estou viajando Não Eu não lembro mais onde é Vamos viajar para cá O que ele está deixando viajar? Doideira Ah, tá Mapa do mundo aqui, ó Com Hogwarts Os vilarejos, né Onde ela vai estar Nos esperando Esse é o vilarejo do Baixo Rocksfield Tá 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 localizado no campo O vilarejo mais próximo de Hogwarts Então, além de Hogwarts A gente tem todo mundo aí, né Os professores Fig e Weasley Me pediram para te ensinar Outro feitiço defensivo Por favor Conclua as tarefas Que passei para você Depois venha me ver Na minha sala É, eu estou ligado Que a chama tem que estar verdinha Mas chama ali que estava É Vamos dar uma olhada Nas missões, cara Eu acho que assim É mais importante Aquilo que eu falei com vocês A gente fazer as missões Principais Antes Né Do que as secundárias Pra gente poder Pegar logo a vassoura Entendeu A gente pode encontrar A Nat lá Ou Ir pra aula de herbologia Da professora Garlick Vamos lá Vamos lá no baixo Rocksfield Vamos encontrar com a Nat Assim a gente vai demorar Muito mais, né Mas vamos andando Que de repente a gente vê Coisas legais pelo caminho Doidão Ele estava soltando a magia É ao vivo sim Luiz Gustavo Hashtag Hogwarts Legacy No AI Games Deixa o like Se você está vendo Pelo Youtube Participe do programa Se inscreva no canal E vambora Pra onde que eu tenho que ir agora Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui A gente vai dar mó rolezão Vamos sair de Hogwarts Boa tarde Renato Pronto, saímos O que a Nat está aprontando Eu não sei, né Mas tudo bem Ah, é ali o vilarejo Tive umas missões principais Que precisam de umas secundárias Pra desbloquear Não, aí sim Aí não tem jeito, né É, o jogo é autodidata, né Ele vai te explicando É isso aí Games rumo a um milhão Nessa época Harry Potter Não tinha nascido ainda Não tinha mesmo não Renato Isso aqui são Acho que 500 anos antes Opa Aqui nós temos Algumas coisas A destruir Pedrinhas da lua Isso aqui A gente tem que mandar um A kill A kill O que a gente faz Isso aqui Só colhe Só colhe Reveio Algum bagulho lá pra cima Vou colher mais cogumelos aqui Múltiplo Loco Loco Melos Cogumelos Azuis São 100 anos Antes Então dei uma exagerada 500 seria demais Antes do Dumbledore Exatamente Dumbledore não existia aqui ainda Se bem que do jeito que ele é veinho Ele já até existia Ele só não Ainda não era o diretor De Hogwarts Para lá Exagerou Eu não tinha visto isso no jogo ainda Eu já tinha visto o vídeo Na primeira vez que eu vejo As trompetonas Reveio Não tem nada aqui pra nós Dá pra entrar aqui? Tem baús lá dentro Ah Ah Papai Moedinhas Meus espaços E equipamentos estão cheios Eu vou ter que vender isso né galera Ali falou de novo O que que faz Eu não prestei atenção Tô deixando de pegar É melhor investigar Por bobeira O jogo tá lindo né About Football Lindo demais É um prazer ver você Oi Nath Olá Nath Como vai? Espero que tenha se recuperado Da nossa viagem turbulenta Uma nota pro estilo do Robesney Por favor Estou bem Mas fiquei muito preocupada Rainrock Hookwood E Harlow Estavam atrás de você Estou bem até agora Não falamos disso antes Mas espero que agora você me diga Por que eles estavam atrás de você Querem algo que eu encontrei Vou falar a verdade Eles querem uma coisa Que eu e o professor Figg Encontramos em Gringotts Quando você foi ao Gringotts? Antes de virmos pra Hogwarts Foi por isso que me atrasei Pra cerimônia de seleção Uma chave de portal Levou a gente pra lá Depois que o dragão Atacou nossa carruagem O que disse? Tem mais uma coisa Confesso que é um pouco estranha O professor Figg Diz que eu tenho Uma conexão rara Com um tipo poderoso De magia ancestral Essa é a magia que usou Pra enfrentar os trasgos Em Hogsmeade? Acho que sim Ainda estou aprendendo Mas eu consigo ver rastros dela E já lancei feitiços Que eu não consigo explicar Sei que é muita informação É mesmo E ainda tenho mais perguntas Por enquanto Está claro Que o Hulkwood e Harlow São uma ameaça Pra todos nós E é por isso Que eu queria falar com você Você vai curtir, Gustavo Percebi uma coisa Naquele dia em Hogsmeade Você precisou de muita coragem Pra enfrentar aquele trasgo E a Cirona Não se deixou intimidar Pelo Hulkwood E pelo Harlow Salve Henrique Silva Foram vocês Que me inspiraram a agir Agir de que forma? Foram homens Como Hulkwood e Harlow Que fizeram minha mãe E eu sairmos De Mata Belilândia Mata Belilândia Não vou ficar sentada Enquanto eles destroem O meu novo lar É bom ouvir isso Bom Hulkwood e Harlow São uma dupla perigosa E o fato deles Estarem trabalhando Com o Renrock Bom Mais um motivo Pra detê-los Dizem que o Teófilo Harlow Comanda as operações diárias Do Hulkwood Sim, ela é amiga Se eliminássemos ele Todo o esquema Do Hulkwood Seria afetado É verdade Mas não seria melhor Agente Singer Lidar com alguém Como Harlow Nós conversamos Ela foi gentil Mas Claro Não quis entrar em detalhes Com uma aluna É que eu gosto Dessa estileira Falando sobre uma enorme Operação de caça Que o Harlow está tramando Acho que deveríamos Investigar melhor Tentar conseguir as provas Que a agente Singer Precisa Tá bom Mas como? Vou ficar de olhos E ouvidos abertos Pra descobrir O que o Harlow quer Te aviso Quando souber De alguma coisa Enquanto isso Não se esqueça Estou aqui Se precisar de mim Agradeço, Nath Valeu, Nath Tamo junto Fique alerta Fique alerta, né? Você nem imagina Como era em velho O que tem nessa Maravilhosa vila Aqui pra nós Tem muito baú, cara A gente precisa Se livrar dos itens Que estão no inventário De repente a gente consegue vender Ó, nova missão disponível Da garota Aqui ó Vamos aqui no carinha aqui Sair vendendo tudo, irmão Vamos lá, senhor O que tem pra vender? Olá Sou Jalal Semi Parece a voz do Sasuke E essa é minha loja de poções Posso responder a qualquer dúvida Que tenha sobre a cidade Não quero poção, não Posso ver os seus produtos O que o senhor tem pra vender? O que você tem pra oferecer, irmão? Como posso te ajudar hoje? Ó, a gente pode vender Ah, lá Essa veste aqui Tem uma cacetada de veste Cadê a veste que a gente tá usando? Cachecol bege Vou sair vendendo tudo, irmão Olha lá Valor da venda zero Aí é brincadeira Vou vender isso fácil Agradeço Vender a boina Vou vender tudo Quero nem saber Moeda pro meu bolso Esse aqui é extraordinário Não vou vender não 150 Caro, hein Esse aqui é zero Esse aqui é 60 Vou vender também Vocalista da banda The Rock Dá pra gente fazer aqui As poçõezinhas Restaurar o vigor Poçãozinha máxima Aumenta o dano do feitiço Vou comprar só essa aqui Ah, sim Uma ótima escolha Vou comprar logo duas Tá bom Espero te ver de novo O estilo segue O estilo segue Eu vendi só Acho que eu não tava usando E aí, doidão Nunca pensei que os apoiadores De Run Rock Com licença Tá tudo bem? Ah, não Perdi meu negócio E quase a minha vida É melhor procurar Mercadorias em outro lugar Não tenho nada Para vender agora Nunca pensei Que chegaria a isso Fique alerta O Run Rock E os apoiadores dele Não pouparão ninguém Eles se atacaram A dublagem tá muito boa O Run Rock Não tem paciência Para duendes Que não se juntam a ele Eu também gostaria De ver bruxos Tratando duendes Como iguais Mas derramar sangue Não é a resposta Quando eu disse isso Eles se voltaram contra mim E me espancaram Até eu quase desmaiar Levaram meus carinhos Meus pertences E até o que eu mais amo Minhas pinturas Recupere as pinturas dele Provavelmente Vou ficar de olho Sinto muito por isso Pode deixar que eu fico De olho nos seus carrinhos É muita gentileza sua Mas acho que foram levados Para o acampamento deles Ao sudoeste daqui Depois de umas ruínas É perigoso demais Tentar recuperá-los Mas eu encantei Meus carrinhos Para que voltassem Caso eu os perdesse As chances Podem ser pequenas Fala muito hein cara Mas ainda tenho esperança De recuperar O que foi tirado de mim Foi um prazer te conhecer Só queria que fosse Em uma situação melhor Não quero ir para o acampamento Dos doentes não irmão Vamos dar uma olhada aqui A missão que a gente está fazendo É essa aqui Provas de Merlin Uma mulher precisa de ajuda Perto da água Depois das docas Vamos ajudar a estranha então Rastrear E partir Está bem ali Será que dá para ir nadando? No caso dá para ir andando Não é Depois o que o Runrock Fez com aquele duende banqueiro Eles devem ter vindo por aqui Pense Chegamos Não sei quem vocês acham Que eu vi Mas andei ocupada Com a minha pesquisa Não tenho tempo para Pro Victor Rukwu De seu tempo não vale Uma fada mordente Ei Falando do diabo O senhor Rukwu Quer falar com você Amigão, pandemia já acabou Estudante Só pode ser brinco Sente você Deixa ele em paz Estupefata É o que? Para acabar com os caras? É o que? Para acabar com os caras? Toma Ok Só no combo Incendio Ah, taquei fogo no cara Favoso trouxa Toma Nunca foi tão fácil Ih, rapá Vou observar a luz Deixar os seus olhos Chegou o chefe dos cinzais Ó A sessão de coleção Do seu guia de campo Foi atualizada Com um novo tipo de inimigo Você pode obter informações Faliosas sobre os inimigos Como suas fraquezas E certos Feitiços Tem que concluir a batalha Dentro de 30 segundos É isso? Tá Tá Vamos na cabeça Que isso, cara? Meu proteão Não adiantou de nada Toma Toma um raio Na cabeça Aí, otário Bora, bora, bora Ó o brutamonte Dos cinzais Derrotamos Os bruxos das trevas Me dá a mana aqui Eu nunca fui abordada De forma tão brusca E tão perto de Hogwarts Um desrespeito, né, minha senhora? Ainda bem que eu tava aqui Pra te ajudar, viu? Você tá bem? Sim Graças a você E suas habilidades de defesa Posso saber Por que os cinzais Estavam prestes a acabar comigo Pra pegar você? Sinzais Ladruzes e chantageistas Os comparsas do Victor Huckiude Estavam muito interessados em você É uma longa história Mas agradeço a ajuda Hum Bem Você os evitou por enquanto A Priya me avisou Que as coisas estão ficando perigosas Melhor continuar com minha pesquisa Antes que eles voltem Pesquisa? Que interessante Você é uma pesquisadora? Nora Treadwell Ao seu dispor Historiadora e arqueóloga Especialista na vida E no trabalho de Merlin Tá, né? Que extraordinário Merlin? Da lenda do rei Arthur? O próprio Merlin frequentou Hogwarts, sabia? Estou estudando dispositivos curiosos Que ele deixou aqui séculos atrás Dispositivos? Essas colunas cobertas de vinhas Há dezenas delas na região Passei a chamá-las de provas de Merlin Acho que ele as criou como diversão Para seus colegas sonserinos Ele era fascinado por quebra-cabeças e enigmas Fascinante Agora entendo por que a senhora se interessa tanto pelo Merlin Eu adoraria saber mais sobre as provas Bem, então eu vou te contar um segredinho Ninguém foi ainda capaz de descobrir como funcionam Mas acho que encontrei uma pista importante Acho que a malva é um item importante Para fazer as provas funcionarem Malva? Uma erva versátil Merlin fala muito dela em seus textos Eu estava prestes a testar minha teoria Quando fui bruscamente interrompida Veja bem Cada espiral nos textos de Merlin Tem um símbolo diferente no centro Isso me fez pensar E se... A malva tem que ser colocada no centro dos símbolos? Exato Por que não faz as honras? Vejamos qual o resultado da nossa hipótese Deixa a cartola dele, Priscila Você é preconceituosa, hein? Eu trouxe um baú cheio de malva comigo Está bem ali, na minha barraca Ah, vou pegar Malva Esse baú? Isso, pegue bastante Mesmo se já tiver um pouco Estou com a malva Folhas de malva doce Ótimo Agora veja as vinhas nessas colunas aqui E o redemoinho de pedras no chão Cada prova tem características Coloque a malva no redemoinho E vejamos o que acontece Tem que colocar a malva no redemoinho Resolva a prova de Merlin Está aqui o redemoinho Lá vem, hein? Ó Minha nossa Você viu isso? As vinhas desapareceram? Um abraço para o meu amigo Beltrão, hein? Hum Essa parte eu desconheço Mas fiquei curiosa com essas piras Aqui a gente tem que botar fogo? Ah, aqui, ó Incendio As barbas de Merlin As chamas fazem a pira afundar São só essas duas Tem outra lá Por isso que a gente tinha que ter aprendido Incendio antes, né? O jogo está muito top, Francisco Aí, ó Mal consigo acreditar Vamos falar com Nora Treadwell Novamente Eu diria que foi um sucesso, não acha? Podemos, sim Mas agora tenho ainda mais dúvidas Como isso funciona? Preciso consultar minhas anotações E ver se deixei escapar alguma coisa Todas as provas são como essa? Hum Não, exatamente Bem, eu acho que cada uma tem aquelas vinhas E o espiral no chão Sinta-se à vontade para solucioná-las Quando as encontrar Já tenho o que preciso Para continuar minha pesquisa Acho que precisará de malva para todas elas Que você pode encontrar em Rocksmith Caso precise de mais Preciso ir agora Foi um enorme prazer te conhecer Prazer foi todo meu Então, ó Sempre que a gente encontrar pelo caminho Essas piras Vou voltar para a segurança dos meus livros A gente tem que fazer provas de Merlin, né? E aí a gente vai precisar De malvas Que a gente encontra lá em Rocksmith Para comprar Para conseguir fazer, ó Diferentes desafios Fornecem diferentes recompensas Ali provavelmente é uma sidequest ali, ó Vamos para a missão principal de novo, cara A gente tem uma missão principal Aonde? Aonde? Eu acho que é em Hogwarts, né? É aquela da aula de... Vamos viajar para lá? E aí a gente vai para a aula de... De botânica lá, né? Bora Minha família adora ir à Copa Mundial de Quadribol Meu pai jogou por um tempo no time Amador de Battle Ué, por que eu não estou rastreando nada? Tem que clicar aqui, ó É lá para baixo Isso não pode ser tão difícil quanto parece Aqui tem mais... Mais chamas, né? Ó Graças a Merlin Você não se machucou Doideira, hein? Acho que tem uma chama bem aqui, ó Revelio Aqui dentro sempre tem uns baúzinhos Esse baú aqui a gente abriu Missão boa, né, Lorena? Gostei também Missãozinha legal É horrível sentar perto de alguém que está tentando passar cola Como é que eu desço aqui? Ah, aqui, ó Susto Ó, chegamos na área bem da botânica aqui, ó Revelio Não tem uma chaminha aqui para nós? Aqui, ó Sabia Estufas Chegamos às estufas, hein? Bora que a gente deve aprender magia de defesa agora Aula de Herbologia Pô, tá pouco bem feito, cara? Tá muito bem feito Tá louco Tá lindo demais Fala, prof Bom dia, professora Garlick Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida A Tome vai precisar disso na aula de hoje Sementinhas? Um presentinho para sua titia Pô, a ambientação está fantástica, cara O cenário está impecável Turma Recebam a mais nova rosa em nosso jardim Ansiosos para cultivar juntos Como é bom ver todos reunidos mais uma vez Esse ano será cheio de encantamento e emoções Mas a coisa mais importante que cultivamos em herbologia é o conhecimento Um herbologista prudente teme tentáculos venenosos tanto quanto bulbossaltadores Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador conhecido como raiz de mandrágora Aqui ó Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis Gosto hein Primeiro vamos proteger nossos ouvidos Claro que vai ter mais Agora, atenção Segurem a mandrágora pelas gabinhas e puxem com firmeza São perigosas hein E elas são temperamentais Vamos puxar Meu ouvido Rápido Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e ajeitem a terra Grita pouco, criança A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo Que acalma a nossa mandrágora Reparo Ah é né Que rachou e meu tímpano aqui Tá na hora de reparar ele também né Eu sei o que a sua estivesse um pouco madura Certo então Pode ir Igualzinho no filme Esplêndido pessoal Agora nossa próxima tarefa é plantar dítanos nas mesas Será que hipogrifos gostam de sanguinário? Sim professora Primeiro bom trabalho com a sua mandrágora Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas Eu me diverti Na verdade eu me diverti O seu entusiasmo é contagiante Quanta gente lê Parece que você já aprecia a herbologia como uma mandrágora A mandrágora aprecia a terra fresca Como eu havia dito agora plantaremos dítanos Vamos achar algumas sementes Eu já tenho algumas professora Peguei em Hogsmeade Você visitou o nabo mágico? Sou bravo né Maravilha Já fiz umas comprinhas Uma mesinha de plantio Uma mesinha de plantio Tá bom plantar então Do meu arranjo de flores Delírio de pelúcio Ou rosas Ó plantio pequeno Mesas de plantio desbloqueada Aí a gente pode usar As sementes que a gente tem Nesse caso aqui a gente tem o de dítano As folhas desta erva medicinal São usadas na poção de Wingen Weld As sementes de dítano Dítano, perdão Podem ser compradas no nabo mágico E podem ser cultivadas em vasos De qualquer tamanho Aí o tempo de crescimento Dez minutos Temos ó A gente não tem sementes Mas a gente vai ter a possibilidade De plantar malva doce Mandrágora Sanguinária Tentáculos venenosos Descurrainha Sofia Figueira E repolho glutão chinês Cada um com seu respectivo Atributo aí Pra melhora Então ó Selecionamos e plantamos As folhas dessa Maravilhosa erva medicinal Que em Dez minutos Vai nos render Cinco dítanos Pra gente poder fazer As nossas Poções Tá? Muito bem Depois de colhido Seu dítano poderá ser usado Na poção Wingen Weld Mas vou deixar essa parte Para o professor Sharp Ah Que tal diversificarmos um pouco Vou apresentar a você Um novo tipo de flora O repolho glutão chinês Estava muito ansioso por isso Nem todas as plantas Devem ser usadas Dentro de um caldeirão Os repolhos ficam irritados Quando não há o que mastigar Ainda bem que tenho algo Para mantê-los ocupados Deixe que eles deem Uma boa medida Sim, professora Eles estão na outra estufa Que fica no fim da passarela Saindo desta sala Seu colega, o Sr. Pruitt Gentilmente se ofereceu Para acompanhar você Quando terminar Volte e fale comigo Ah E cuidado com os dedos Eles mordem Perfeito Isso é perigoso Vamos lá Olá Te vi indo para Rocksmith Um dia Me chamo Leandro Não quero ser só amigo não Leandro Aliás, bom trabalho Em defesa contra as artes das trevas Desculpe Desculpe Seu duelo contra o Sebastian É aqui do outro lado Ah, ele é muito bom Aqui estamos No lado dos repolhos glutões chineses Pegue algum repolho Mas cuidado com os dedos Se perde o dedão uma vez Não se preocupe A primeira plane colocou de volta no lugar Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele Eles cuidarão do resto Aqui ó No L1 eu posso selecionar O repolho glutão chinês E Tá Como é que eu taco o bagulho? Ah, vai direto Robadão, né? Passado pra afastar gnomos Não precisou desgnomizar Mas eles acabaram Com os narcisos grasnadores dela Entendi, irmão Criaturas cruéis não são Adoro essas plantas Não são como Bubotuberas Ou Bubos saltadores estúpidos Essas plantas São muito úteis em batalha Não que você precise de ajuda Mas Imagine se não fosse um boneco Hum, acho que elas podem ser úteis Claro Mas é só um boneco Eu já estava imaginando isso Pode acreditar, Leandro Eu imaginei isso o tempo todo É mesmo? Digo Claro Ninguém pode Subestimar você Beleza, Daniel Dá pra ver Se tiver interesse A ruta e cicuta tem mais Além de outras plantas Que seus pais jamais cultivariam no jardim Você entendeu Enfim Acho melhor a gente voltar pra aula Não se apresse Vejo você na aula Encontre a professora Vamos voltar lá Vou tacar um Um repolho na professora Agora quero ver Ela se engraçar Se bem que ela é amiga das plantas Professora Trouxe um repolhinho aí pra senhora As sementes levam tempo pra crescer Retorne mais tarde Não, não quero minha semente agora Ainda faltam seis minutos Mil perdões Senhor Clopton Aí, ó Ué, não comeu ninguém? Ele só come os malvados? Eu cuidei dos repolhos Só quem é vegetariano Plantas formidáveis, não? Espero que não tenham dado muito trabalho Não vejo marcas de mordida Ou dedos faltando O que é ótimo Eu não escolhi a casa não, cara A casa que me escolhe Estou ansiosa para ver a sua habilidade com a terra florescer Sinceramente, não Não, não posso colachar, né? Quantas mágicas tem muito a oferecer Quero aprender mais Fico feliz Herbologia é uma matéria generosa Cuide do seu jardim E ele cuidará de você Bom, eu acho que isso é tudo Volte para conversar quando quiser Adoro ver como os meus novos alunos estão Ser um bruxo não envolve só magia, né? Tá aí, ó Missão concluída da aula de Herbologia Obrigado, professora Muito simpática Elas quase me deixaram surdo Muito generosa Depois a gente volta para colecionar Para colecionar Para coletar, né? Amizades Gentileza e preocupação São tão necessárias Mas agora é o seguinte Já deu o tempo de gameplay Do programa de hoje Então deixa eu chamar Um rápido intervalo Para você que está vendo no Space Estamos em live No nosso canal do YouTube Intervalo para você Que está acompanhando na TV Na volta tem resposta do Pé Sword E muito mais Não saia daí O papito volta já O break é rapidinho De volta com o AI Games Para você que está ligado com a gente Nessa madruga Deixe seu like no nosso vídeo no YouTube Estamos fazendo gravações em live Toda semana Então se inscreva por lá Ative as notificações Para não ficar de fora Do nosso clubinho dos minigameiros Do AI Games Beleza? Deixe seu comentário também Compartilha com a galera aí Isso ajuda demais O nosso trampo Fechado? Bora para a resposta do Password Que eu fiquei devendo aí para vocês Está na tela Não é uma pessoa Aparece em Hogwarts Legacy É útil Vemos no castelo E tem a ver com Está de brincadeira, né Osordo? Que Password mais preguiçoso Esse aí, Osordinho? É óbvio que são as chamas de flu Pode botar aí, ó Chamas de flu Que não é o Fluminense, né? Não é o Fluminense Não é a Gripe É o que? É chamas de flu É a chama verde Seis mais dois mais três Só podia ser chamas de flu Olha lá Resposta correta para nós Chupa, Osordinho E se você foi o primeiro a acertar Fique bastante tranquilo Porque você vai aparecer aqui No nosso próximo episódio Assim como O Renan Justino O Renan Justino Que desbancou o Juninho Estava acertando todo o programa Dessa vez foi mais rápido no gatilho Aí o Renan Justino Foi o primeiro a acertar O último Password Que era Rovina Rovenclaw Obrigado pela participação Renan Tamo junto Meu camarada Sabe muito, hein? Valeu mesmo Crack E por hoje é só, viu? Meus camaradas Comparsas e companheiros Não há tempo para mais nada Eu gostaria de continuar jogando Mas fique ligado Na semana que vem Teremos lives no nosso canal do YouTube Teremos novidades no programa E você não é nem maluco De perder, né? Um ótimo final de semana para você Beijo nas crianças Tchau e bença É Game Over por aqui E eu fui Tchau, tchau Game Over